E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o protetor de farol de policarbonato da Scam O SP O SPT0301 Ele vem assim, tá? Com a película protetora Os parafusos para montagem Isso aqui é as laterais, tá? Ele é pintura eletrostática Bem leve, tá? Fácil de montar, é bem simples de montar Qualquer um monta ali O manual aí se explica sozinho Então você consegue montar ele, desmontar Com muita facilidade Esse aqui quem comprou foi a nossa amiga A Márcia Vai fazer uma viagem Pelo Brasil aí Diz ela que vai chegar até o Porto Velho Bom, quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br E o nosso Nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente nas perguntas aí Tá? Dá um toque no WhatsApp também que a gente responde Ou pode vir direto na loja Valeu? Segue a gente Deixa um like no vídeo aí Um abraço e sucesso na viagem, amiga Tchau, tchau